Isso é outro mundo Ei, eu, família, vou-se boy NG Isso é algo desconhecido, motherfuckers Tô contigo, young nigga Tamo aqui, foi Força Suprema, dou boys na casca Se você me deseja uma lima, não vai bater na roça Não duvida, por quê? Muito obrigado, Força Suprema e dou boys Algo desconhecido Se você me deseja uma lima, não vai bater na roça Olha o granito amarrado, não vai bater na roça Ah, vai bater na roça Ah, vai bater na roça Se você me deseja uma lima, não vai bater na roça Olha o granito amarrado, não vai bater na roça Vá bater na rocha Vá bater na rocha Mama, Huawei, Papa Só porque estou a cantar Querem me enfeitiçar Querem me invejar Querem me matar Só que podem tentar Vocês não vão aguentar Porque eu tenho Jeová E ele me segura Que o Espírito Santo É minha alma dura Quando eu te disse que Eu te disse que queria ser meu amigo Mas agora que produzir pra FS Até o diabo quero falar comigo Então Não me importa, sepa de vivo, Papa Por cima do beat e um gajo de Papa Deva aquela Papa feita pelo Papa Meu anjo da porta-mossa com gangapa Estou a disparar, rimar, rodar no portador Duna moto Estou cá no puto Vá bater na moto Se você me deseja mal e mano Vá bater na rocha, olho grande e amarrado Mana, vá bater na rocha Vá bater na rocha Vá bater na rocha Se você me deseja mal e mano Vá bater na rocha, olho grande e amarrado Mana, vá bater na rocha Vá bater na rocha Vá bater na rocha Vá bater, vá bater na rocha A minha carreira não é tenta Mas ela já tá correndo muito bem Não sou bom matemático Mas também conto dúvida de cem Cê ainda não tá achando que essa bonia possa vira nota Até eu feliz eu nota que tonta não tem que eu toco vira nota, nota I'm in low with the go go Meu flow tá nesse sudo, tipo cê neto Isso tá mais doce que a guá neto Invejo não fecha a boca porque tá cheirá gold Yeah, yeah, yeah Qual é a ideia família? Show boy, easy, right here Mão mano, algo desconhecido, qual é a ideia? Isso aqui é outro mundo, só que eles ainda não sabem Tamo aqui na back, na repranca Força suprema, don't boys na casa Yo, what it do moçando? Algo desconhecido É só bengas atrás dos bengas Vamos arrumar o quero, vamos arrumar a city É assim que a gente pula Fsd, please, don't music, L.A. Motherfuckers Algo desconhecido One love moçando Se você me deseja malimano Vá bater na rocha Olho granito amado Vá bater na rocha Vá bater na rocha Vá bater na rocha Se você me deseja malimano Vai bater na rocha Olho granito amado Maná vá bater na rocha Vá bater na rocha Vá es bater Vá bater na rocha Mano vá bater na rocha Maná vá bater na rocha Vá bater na rocha Se você me deseja malimano Vá bater na rocha Olho granito amado E o mano, babate na roxa Ah, babate na roxa Babate, babate na roxa